O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, abre inquérito contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, por suspeita de fraude em uma delação premiada anterior à Operação Lava Jato. O ex-juiz negou qualquer irregularidade. A abertura da investigação foi a pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. A suspeita é que Sérgio Moro tenha cometido fraude num processo de delação que tem quase 20 anos. A decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, é de 19 de dezembro, um dia antes do recesso do Judiciário. O inquérito contra o senador da União Brasil do Paraná está sob sigilo. O caso é sobre a acusação do empresário de Curitiba e ex-deputado estadual Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia. Ele diz ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e de Sérgio Moro, depois de ter fechado um acordo de colaboração premiada em 2004. Na época, o ex-juiz ainda era chefe da 13ª Vara Federal de Curitiba. Garcia foi preso pela Polícia Federal, acusado de gestão fraudulenta do Consórcio Nacional Garibaldi. O ex-deputado Tony Garcia já foi ouvido pelos policiais e contou que para obter provas precisou gravar conversas com integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, entre outras autoridades que eram protegidas por foro privilegiado, ou seja, que estavam fora da alçada da Justiça Federal. Agora a PF investiga se houve crimes de coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa. Algumas gravações mostrariam que o próprio ex-juiz Sérgio Moro telefonava para o réu dando instruções sobre o processo. O atual senador nega irregularidades e fala em relatos fantasiosos. Em nota, o senador do União Brasil do Paraná afirmou ainda que a defesa dele não teve acesso aos autos e reafirmou que não houve qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos atrás. Segundo Moro, o instrumento da colaboração premiada, na ocasião, não tinha o mesmo regramento legal de hoje e afirmou jamais ter obtido gravação de integrantes do Judiciário. As supostas ilegalidades foram informadas à Justiça em 2021. No ano seguinte, o acordo de delação foi reincindido, a pedido do Ministério Público. Tanto a PF quanto a PGR pediram nominalmente a inclusão de Moro, da mulher dele, Rosângela Moro, que é deputada federal por São Paulo, e procuradores que atuaram no acordo de Tony.